Fala galera, hoje é um dia muito especial, hoje é dia de Fluminense em todos os sentidos Hoje é dia de jogo do Fluminense, hoje é aniversário do Fluminense Hoje é a estreia do Thiago Silva Enfim, o Fluminense enfrenta o Cuiabá hoje, lá na Arena Pantanal, às 8 da noite E o jogo terá transmissão pelos canais Premiere e Sport TV Bom, não é novidade pra ninguém a fase horrível que o Fluminense tá E hoje eu me recuso a ficar aqui chorando as pitangas Ai meu Deus, por quê? Porque hoje, gente, é o jogo perfeito pra ser o jogo da arrancada do Fluminense Pelos motivos que eu citei acima, né? De aniversário do Fluminense, de estreia do Thiago Silva Também aí tem a volta do Ares, tem reforços chegando Então hoje é o dia, digite aí Flumem E enfim, a provável escalação do Fluminense vai ser Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa André, Martinelli, Ganso, Arias, Cano e Marquinhas Já o Marcelo, o Felipe Melo, o Isaac, o Manuel, o Terans, o Lelê, o Lima Já falei todo mundo? Acho que já, né? É, seguem aí ausentes, né? Por lesão, uns mais graves Outros em estágio de transição, enfim Quando que o Marcelo vai voltar, gente? E o trio de arbitragem, deixa eu colar aqui Vai ser o Daronco, esse daí todo mundo já tá cansado de conhecer o Daronco O Bruno Bosquilla, ou Bostilha Hoje tá tudo muito internacional Porque também vai ter a Maria Mastella Mas provavelmente deve ser a Maria Mastella Española, né? O quarto árbitro vai ser o Wagner Silveira E no VAR teremos Daniel Nobre Como de costume, eu quero deixar aqui o meu palpite Pro jogo do Fluminense E eu sempre coloco um golzinho, né? Tomado Porque é difícil o Fluminense não tomar gol Mas hoje, aniversário do Fluminense, estreia do Thiago Silva Eu vou confiar e vou palpitar num 2x0 pro Fluminense Se Deus quiser, vai ser o jogo da nossa arrancada E a gente vai lembrar desse dia Anota o que eu tô falando E eu não posso deixar também, gente De fazer uma declaração de amor pro meu Fluminense É... Vou tentar não me emocionar Porque eu amo muito o Fluminense Já estou me emocionando, inclusive Hoje eu fui procurar algumas fotos, né? Pra eu postar no meu Instagram No aniversário do Fluminense E aí eu fui pegando assim As fotos de quando As coisas mais importantes aconteceram De título de 2012, 2010 Foto da final da Libertadores Foto da Recopa Foto de quando eu participei Da FluTV Eu já estive presente num pré-jogo Na FluTV Fui convidada pelo Fluminense Enfim, eu peguei uma foto também Onde eu fui convidada pela Rádio Utopia Enfim Umas fotos assim, importantes Até que eu caí numa foto Que eu estou deixando aqui, ó Essa foto é uma foto aleatória Que tem pelo menos uns 10 anos Eu tinha quase 20 anos Ou já há 20 anos Realmente não me recordo, né? A não ser a data dessa foto E que mostra um jogo normal De Carioca Contra o Bangu Lá em Moça Bonita Que só vai que nem a raiz Não tem jeito E... Cara, a minha vida sempre foi essa, sabe? Eu falei, não, tem que ser essa daqui Porque era um jogo Eu me emociono de falar do Fluminense Ai, ai Eu sei que pra muitas pessoas é bobeira, né? Mas só a gente Só quem sente isso, sabe? O Fluminense Independente da fase Sempre foi meu motivo de alegria É... Por mais que coisas ruins Estivessem acontecendo na minha vida O Fluminense sempre foi meu refúgio Eu sou muito grata ao Fluminense É... Esse jogo Foi um jogo em Bangu Aleatório Que eu saí de Petrópolis Sozinha Pra ir Pra Bangu Nunca tinha ido Foi sozinha mesmo, assim De ônibus Depois peguei trem Eu nunca tinha andado de trem na vida Porque... Em Petrópolis não tem trem Não era sempre Que dava tempo de... Aliás, não é que dava tempo Mas não era sempre Que tinham 16 pessoas Pra encher uma van E poder ir Né? Então nesse jogo Eu decidi ir sozinha Não depender de ninguém Não depender de van E assim eu fiz Eu fui Eu fui pra um jogo em Bangu Sozinha, cara Eu acho que isso demonstra muito Meu amor pelo Fluminense Tanto a minha atitude Né? De ser tricolor Nas boas Nas más Nas péssimas Independente do jogo Do estádio Da fase E... Enfim É... Eu não sei explicar, sabe? Isso diz muito Tanto a forma Quanto a época também Né? Porque eu já tinha Aliás, porque eu tinha Talvez 20 anos Ou menos que isso E eu vou fazer 31 anos No próximo sábado Dia 27 Pertinho do Fluminense E eu continuo aí Eu continuo aí Eu tenho certeza Que eu nunca vou Abandonar o Fluminense O Fluminense Continua sendo O Fluminense Sem mim Ele não precisa de mim Mas eu preciso muito Do Fluminense É... O meu motivo de felicidade É o Fluminense Então Nunca abandonei Nunca vou abandonar E é isso Eu tenho certeza Que daqui a mais 20 anos Quando eu tiver Com 50 anos Se Deus quiser Eu ainda vou ter O meu canal E eu vou estar Ainda aqui Uma tricolorativa Se Deus quiser Amém Tá querendo escorrer A lágrima aqui E eu tô maquiada, né? É... É isso, gente Fluminense Eu te amo, cara Eu te amo Não vivo sem você E hoje vai ser Dia de vitória Fluminense Se Deus quiser Se você chegou Até aqui Eu esqueci De começar o vídeo direito Tá escorrendo lágrima, gente Não sei se dá pra ver Não esquece De curtir esse vídeo Pra me ajudar Não esquece De se inscrever No meu canal Caso você ainda Não seja inscrito E é isso Se Deus quiser Até o próximo vídeo Hoje Deus tá com a gente Deus, por favor Tô aqui falando Deus, 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 Deus Hoje é dia de vitória Fluminense Conto com vocês No próximo vídeo Um beijo E saudações, tricolores Tchau